O Papa Bento XVI anunciou 24 novos cardeais, incluindo um brasileiro, o atual arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno Assis. Na lista anunciada hoje no Vaticano, é claro, o predomínio de europeus. São 15 no total. Além disso, quase todos os escolhidos têm menos de 80 anos, ou seja, vão poder escolher o próximo Papa depois da morte de Bento XVI. Desde que foi declarado Papa em 2005, o pontífice nomeou 50 cardeais, do total de 121 que podem escolher seu sucessor. 25 deles vêm da Itália, levantando suspeitas de que o próximo Papa pode ser italiano, o que não acontece desde o tempo de João Paulo I, em 78.